Sobre as ocorrências de chuvas, quem em alguma parte de Minas Gerais, né, na verdade trouxe prejuízos e transtornos, né, em alguma parte de Minas para a população. A Defesa Civil fez um pronunciamento na tarde desta segunda-feira. O coordenador estadual adjunto da instituição, Sandro Correio, ele vai falar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, Jairo. No último final de semana, o Estado de Minas Gerais teve chuvas intensas, principalmente na região do Vale de Equitinhonha, Vale do Mucuri, tivemos também no Vale do Aço. Nós tivemos, neste final de semana, equipes em Teoflotone, equipes em Sabará, na região metropolitana, e tivemos agora uma equipe saindo hoje pra região do Vale do Aço, para apoio àquelas cidades, principalmente aquelas que foram mais afetadas com o Teoflotone. Com relação também à situação da distribuição de ajuda humanitária, os municípios que estão se manifestando pela necessidade, nós estamos carregando os caminhões para distribuição e apoio a esses municípios que estão necessitados. Estamos observando, neste momento, uma intensificação do período chuvoso, com chuvas previstas para praticamente todo o Estado de Minas Gerais. Com relação a isso, nós pedimos às pessoas que tomem muito cuidado, e estamos vendo também o fenômeno do encharcamento do solo, com as reiteradas chuvas. Isso pode provocar situações adversas, principalmente nas residências. Então, a pessoa, observando o estufamento do piso, observando frestas na parede, observando estufamento também de projeção de massa em barrancos, fique atento, assim como situações de mau fechamento de portas e janelas, e também a situação de inclinação adversa de árvores e postes, fique atento, chame a Defesa Civil, chame o Corpo de Bombeiros, chame a Polícia Militar, porque o seu município pode estar tendo uma instabilidade no solo.